Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do estado, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. A história de uma pescadora artesanal de cidreira. Minha vida é pescar, seja no mar ou no rio. Cada peixe que eu pesco traz em mim uma alegria e a esperança de prosperar a cada dia. E como a participação nos grupos está melhorando a vida das mulheres. Em Barra do Ribeiro, pai e filho comandam uma agroindústria com foco na produção comercial da mandioca. Em São Lourenço do Sul, Comunidade Santa Isabel comercializa produtos da agroindústria familiar. Integração, lavoura, pecuária combina diferentes atividades na mesma área, de forma sustentável. Na agroindústria Figueirinhas, em Capão do Leão, vamos aprender a fazer a rosca de coco. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Em Cidreira, a Emater, em parceria com a Secretaria da Saúde e Assistência Social, promove a integração entre as mulheres, através de encontros semanais. Os grupos contam com a participação de mulheres de diversas áreas. E nós fomos até o litoral norte do Rio Grande do Sul, para conhecer a história de uma pescadora artesanal, e mostrar como a participação no grupo está melhorando a vida das mulheres. Raquel é pescadora do litoral norte do Rio Grande do Sul. Com esse veículo criado especialmente para transportar redes e equipamentos de pesca, ela e o marido se preparam para mais um dia de trabalho. Carro carregado, é hora de partir. Pelas ruas de Cidreira, lá vão eles a caminho do mar. O dia frio e chuvoso anuncia que o inverno está chegando. Mas é preciso garantir o peixe de cada dia. Hoje está frio, a gente tem que se molhar, não adianta, tem que entrar na água, tem que se molhar. E encarar o frio, encarar as dificuldades, mas toda profissão tem disso, né? Então a pescaria é assim também. Eu moro aqui há 23 anos já. Então desde que ele veio para cá, ele descobriu a pesca no mar, aí foi se entomando, aí começou a pescar na lagoa, aí nos falaram sobre os benefícios da pesca também, né? Aí a gente começou a pescar profissionalmente mesmo, ele começou a pescar desde 2008, 2009, assim. Nós pescavamos mais por esporte, mais porque gostava mesmo da pesca, gostava do peixe. E aqui em Cidreira, especificamente, vocês têm essa situação aqui no mar, né? Que a gente está vendo hoje e pescam também na lagoa. É, aí na lagoa a gente vai para a lagoa, daí leva, aí tem barco, aí é outro material, né? Aí a gente vai com barco, acampa, fica acampado ali, né? E vai revisando as redes, aí conforme vai dando os peixes, para não deixar muito tempo lá, a gente traza, né? Faz o benefício dele, limpa, né? Vende, já tem muitas vezes, já tem até cliente já na porta, esperando, graças a Deus. Trabalho que exige força e parceria. O dia a dia nosso é esse aí que nem vocês viram, né? Tem que ser dois para conseguir botar a rede no mar, Um pode ficar no mar, o outro veneno de peixe em casa. Ela me ajuda muito nisso aí. Pode ver que ela vem, me ajuda a botar a rede, puxar, limpar, né? Que só um não consegue fazer tudo o que tem que fazer. A atividade da pesca é uma atividade que dificilmente o pescador, ele consegue exercer de forma individual. Ele precisa de parcerias, né? E essas parcerias geralmente são no núcleo familiar. E a mulher desempenha um papel muito fundamental. Não só no apoio aqui na hora de colocar a rede, de praticar a retirada dos peixes, mas também na sua casa, né? Porque a mulher que vai geralmente fazer a limpeza dos peixes, vai fazer o fileteamento e vai comercializar. Então o valor agregado ao serviço da mulher é bem importante na atividade da pesca. Em um pequeno espaço no quintal de casa, a pescadora conta ainda com a produção de uma horta e faz peças de artesanato. Raquel participa do grupo de mulheres há cerca de 12 anos. Aqui, encontrou motivação para a realização de sonhos. Depois de muito tempo, voltou a estudar e concluiu o ensino fundamental. O que daí foi importante, porque daí tu pensa bem, aí eu com 43 anos, sendo quase vó, porque foi nesse ano que eu fui ser avó, né? Aí tu tinha tudo mais, estudar de noite, fazer os teus trabalhos, tudo durante o dia, né? Pesca, correria da casa, casa, comida. E aí de noite a gente ia para o colégio, aí comecei lá. Aí achei legal as professoras, os alunos, os colegas, né? Aí eu consegui concluir. E todo esse incentivo, tu acha que veio muito aqui pela tua participação do grupo que te incentivou a isso? Veio, veio por causa que tem pessoas no grupo até que voltaram a estudar e aí dava que a gente tenha aquela hora da oração e tenha a hora do depoimento, assim, né? Olha, o que tu quer agradecer, o que tu conquistou. Então a gente fica pensando. Aí tem uma colega nossa aqui, a Marluce, né? Aquela vermelhinha ali, que ela estudava, né? Aí como ela pediu para mim, que a gente se reuniu no grupo, e ela pediu para mim ajudar ela, como eu ensinava crochê, ela pediu para mim ensinar ela. Aí ela disse para mim, ó, eu estou estudando, ela estava começando. Aí vamos, Raquel, vamos, Raquel. Aí eu levei essa ideia para casa, os filhos também me apoiaram, né? Vai, mãe, volta, né? Que conhecimento nunca é demais. E aí, por causa de todos os que a gente precisa, né? Não adianta, infelizmente, a gente sabe que muitos não conseguem estudar, tudo mais, mas faz falta. Aí eu voltei, voltei. Aí é tão legal que daí tu tem o carinho do grupo, né? 130 mulheres participam de sete grupos no município. O objetivo é fortalecer vínculos entre as mulheres na comunidade. O trabalho da EMATER junto aos grupos de mulheres, ele já existe há bastante tempo, né? E aqui no município, ele existe há pelo menos uns 10 anos. Então, ele é um trabalho que ele é planejado todo ano, ele entra no planejamento do escritório, como uma atividade, o ATER Mulheres, e ele também é continuado, porque essas mulheres, né, elas são atendidas semanalmente. Então, são preparadas atividades em parceria com esses outros profissionais que atendem os grupos, que são equipes multidisciplinares, né? Mas também são atividades, às vezes, vinculadas exatamente ao trabalho da EMATER. Por exemplo, a gente tem o encontro de mulheres aqui do litoral, onde elas se organizam para participar e trocar experiências com outros grupos de mulheres dos outros escritórios da EMATER. Então, é um momento de integração também, né? Neste ano, nós estamos desenvolvendo atividades com plantas bioativas, com segurança e soberania alimentar, e também a educação e promoção da saúde, para ver essa mulher na sua integralidade, né? Procurar entender ela na sua necessidade, na sua atividade, mas cada grupo tem uma dinâmica, até porque ele está inserido naquela comunidade. Então, às vezes, um planejamento que a gente desenvolve para um grupo, ele vai ter um enfoque diferente para o outro, porque eles têm necessidades diferentes. Então, assim, um grupo a gente vê que tem mais habilidades e também tem mais necessidade para artesanato, o outro tem mais vontade da culinária. Então, a gente vai desenvolvendo o trabalho de acordo com a necessidade daquela comunidade. Os grupos contam com profissionais de diversas áreas que dão apoio às participantes. Como nós somos muitos profissionais, eu sempre digo que são vários olhares, né? Para aquele grupo, dentro de um espaço de trocas, trocas de experiências, trocas de vivências, trocas de sentimentos, com o objetivo sempre de uma vida melhor, mais saudável. Aqui em Cidreira, como é um município muito pequeno, a gente não tem, assim, muitas atividades também, né? Então, tem muitas pessoas idosas que se aposentam e vêm para cá. Então, a gente trabalha muito com esse problema da solidão. Então, essas mulheres, vindo para o grupo, elas acabam convivendo com outras pessoas, né? Vivenciando outras atividades, tornando a vida bem mais alegre, digamos assim. Porque assim como a gente fez essa atividade de integração hoje, tem festas, tem festa junina, aí participam todos os grupos. Então, esse convívio delas, né? Faz com que elas fiquem mais alegres, tenham uma vida bem melhor. A gente desenvolve o trabalho no grupo das mulheres, né? Que são ligados à unidade de saúde da família, com o objetivo, assim, de promoção da saúde. Delas não ficarem em casa, poderem participar dos grupos, se ocuparem. Então, são atividades diversas de artesanato, atividade de estimulação cerebral, de coordenação motora, até pela idade delas. Então, para estar trabalhando elas, assim, como mulheres efetivas, mulheres do município. São políticas de saúde desenvolvidas pelo município para estar oportunizando, assim, qualidade de vida para essas mulheres que se aposentam, venham, né? Elas estão no município e, às vezes, não tem nenhuma atividade para ser desenvolvida. Então, são grupos com atividades, assim, para estarem desenvolvendo principalmente a qualidade de vida. Nesse encontro, diversas mulheres apresentam suas atividades e mostram, em versos, as características de cada uma delas. Isso faz parte do meu dia e isso me traz felicidade. Raquel, uma das personagens, encenou o próprio papel da vida real. Minha vida é pescar, seja no mar ou no rio. Cada peixe que eu pesco traz em mim uma alegria e a esperança de prosperar a cada dia. Sou Maria pescadora. Sou Maria, sou mulher. Então, às vezes, as pessoas até acham assim, né? Mas tu decorou, tu não esqueceu. Mas é a nossa rotina. É a alegria quando a gente pega o peixe, né? A esperança de prosperar, que o mar seja cada vez mais abençoado, que possa nos trazer o peixe para a gente poder sobreviver e seguir em frente. Com o objetivo de elaborar propostas para a Política Nacional da Saúde da Mulher, será realizada a primeira Conferência Estadual da Saúde da Mulher no Rio Grande do Sul, de 9 a 11 de junho, em Porto Alegre. E em agosto, acontecerá a segunda Conferência Nacional em Brasília. A primeira Conferência Nacional de Saúde das Mulheres foi realizada em 1986, ou seja, há mais de 30 anos atrás. Então, o Brasil é outro, as mulheres são outras, né? E é importante que a gente atualize estas demandas para que os serviços de saúde possam se organizar desse modo diferenciado. Essa preparação está mobilizando as mulheres de uma forma muito singular nesse momento difícil, né? Porque nós temos, de um lado, gestões novas na prefeitura, né? Novos gestores, cerca de 80% dos secretários de saúde estão exercendo pela primeira vez esse cargo na sua cidade. E nós esperávamos, inclusive, maiores dificuldades da organização das mulheres para a Conferência. No entanto, nós temos hoje já confirmados 130 municípios com esta etapa já com datas marcadas, né? Isto é um ganho muito importante, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que mais de 80% dos municípios, eles são muito pequenos, menos de 10 mil habitantes. E nós temos necessidade de escutar estas demandas dessas pequenas localidades. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 38,96, com aumento de 0,13%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 140,91, com queda de 2,82%. O milho saca de 60 quilos a R$ 22,62, com elevação de 0,89%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 59,83, com aumento de 1,36%, com aumento de 1,36%. Depois do intervalo, em Bar do Ribeiro, pai e filho comandam uma agroindústria, com foco na produção comercial da mandioca. E em São Lourenço do Sul, a comunidade Santa Isabel comercializa produtos da agroindústria familiar. A gente já volta!